Bom dia, gente! Feliz domingo pra todos nós! Feliz domingo pra nós mamães! Deus abençoe o nosso domingo! Tá indo? Vai com Deus! Deus abençoe o nosso domingo, tá bom, gente? Então, é... Eu tô muito feliz, graças a Deus! E eu vou fazer um almoço, vou fazer um almoço aqui, mas vou almoçar com minha irmã. Todo dia eu almoço com ela. No ano passado, os meus filhos foram esse ano, não sei se eles vão querer ir, mas... O meu filho menor, o meu rapaz, tem um deles que falou que não vai, então... Aí, o que eu tô fazendo? Eu pus um pedaço, dois pedacinhos de lombo ali pra sair, vou deixar o almoço pronto aqui, vou lá... Levo a lembrancinha que eu comprei pra ela, entrego ela e... E volto pra almoçar aqui. E... Isso aí é o meu plano A. Agora, o plano B é o seguinte... Talvez... Como os meus filhos, eles almoçam muito tarde e eu almoço mais cedo, eles almoçam duas, três horas, uma, duas, três horas. Eu almoço meio-dia, meio-dia e meia, uma hora. Porque eu levanto muito cedo e eles levantam tarde. Então, de repente, eu vou lá, como um pouquinho lá com ela e depois volto e almoço aqui mais um pouquinho. Ou então eu janto aqui. Não sei como é que vai ficar. Plano A, plano B. Mas... O que eu não posso deixar é de ir lá, né? Gente, muito obrigada a todos vocês que estão aí assistindo meus vídeos, compartilhando meus vídeos. Ó... Um beijo para todos vocês que estão aí me dando essa força. É... Eu... Sou muito grata, né, gente? Mais um mês aí, mês de maio abençoado aí para nós, né? Começou o nosso mês. Hoje já é sete, né? Que dia é hoje, gente? Hoje é oito de maio. Hoje é oito, né? Oito de maio. E agora eu vou comer este bolo aqui. Esse bolo aqui é o seguinte... Ele é uma tentação. Ele é um bolo muito gostoso. Isso aqui em cima é canela. Então, ele é um bolo que eu não posso comer muito. Porque... Ele tem canela e eu sou cismada com a canela. Eu sou cismada com a canela pelo seguinte. Porque eu acho, ao meu ver... Eu acho que a canela, ela acelera a minha data cardia, né? O coração fica assim, ó... A pimenta eu achava, mas o médico falou que não tem nada a ver. A canela eu não perguntei. Esqueci de perguntar. Porque a gente conhece o corpo da gente, né? Igual o gengibre. O gengibre eu não posso comer de jeito nenhum. Ele acelera. O coração não dá, não dá, não dá. Então, esse bolo eu colho ali muito saboroso. É um bolo que eu amo, mas eu come só um pedacinho por vez. Ontem eu comi um, hoje eu vou comer esse outro aqui. Ele é um bolo que ele tem... Ele é muito forte ali. Pra quem tem criança, né? Criança que vai pra escola e precisa alimentar bem. Pra dar na hora de chegar no recreio, né? Ele é um bolo que ele leva... Ele leva ovos, muito... Ele leva três ovos. Só banana ele leva quatro bananas. Ele é muito nutritivo. Ele leva manteiga, né? Ele é um bolo que ele te sustenta. E o que eu acho... É interessante... Não é bem interessante, né gente? É assim... É, o que eu acho assim legal é que o bolo... A banana com a canela, eu acho que combina tão bem. Igual eu... Eu não amo comer banana frita com canela, gente. É muito bom. Eu acho que a canela... O sabor da canela, ela... Caça muito bem com a banana. Ela é perfeita. E o bolo da banana com a canela por cima, gente... É um diferencial desse bolo aí. A canela com a banana. Nossa, é muito bom. Peguei um pedaço muito grande. Fazendo esse vídeozinho, né? Nesse domingo, né? Porque é só correria. Só correria. E... Lavei aquelas vasilhas, agora eu vou guardar. Mas a vida é boa, hein? Hoje tá um dia agradável, tá um dia quente. Eu pus esse vestido bem fresquinho, ó. Bem fresquinho. Mas, quando... Daqui a pouco, a hora que eu for na casa da minha irmã, Eu vou tirar e vou colocar outra roupa. Agora eu vou sentar ali e tomar meu café direitinho. E... Não vou fazer um vídeo muito longo porque eu descobri que vocês não estão vendo o vídeo. Vocês não veem a metade dos vídeos. A maioria das pessoas... Eu acho que noventa e... Eu acho que noventa e nove por cento, ou noventa e um. Ou cê por cento. Não veem o vídeo até a... Tudo. Fica vendo, né? Um minuto, dois minutos, né? Um minuto, dois minutos de vídeo não resolve nada pra nós criadores de conteúdo. Nós que fazemos vídeos. O que resolve aqui pra gente é a pessoa abrir o vídeo e ver o vídeo todo. Se não tiver tempo ou não gostar, vê pelo menos a metade. Antes disso, não adianta. Adianta pra nada. Sem o comercial também. Não precisa nem ver. Ou pra você abrir o vídeo e pular o comercial e ficar pulando o vídeo. Não precisa nem abrir. Eu agradeço. Não precisa nem abrir. Deus abençoe cada um de vocês. Um ótimo dia. Uma ótima semana que tá começando aí pra nós. Que Deus deu pra gente. Vamos aproveitar. Muita saúde pra gente. Que nós precisamos de saúde. Né, gente? E é isso aí, gente.